O Sr. Zorrinho. O Sr. Colega, o Diretor-Geral do Clima, a semana passada, na última audição, deixou-me muito feliz porque referiu que a tecnologia, nestas circunstâncias, com aquilo que está em jogo, com as pessoas que podem morrer prematuramente, não pode haver naturalidade tecnológica. O Sr. refugiou-se num conceito abstrato. A Comissão tem que ser neutral do ponto de vista tecnológico, mas o Diretor-Geral do Ambiente pode ser neutral? Eu queria referir e queria perguntar-lhes se acha que pode ser neutral. O Sr. foi um ator-chave na definição da política industrial europeia, hoje é Diretor-Geral do Ambiente, e julgo que ficou claro da sua intervenção que os Srs. só trataram o problema, metade do problema. Havia emissões acima daquilo que a lei referia. Então vamos melhorar a forma de medir. E o Centro Comum de Investigação fez um trabalho muito interessante. Mas nada se fez sobre a origem das emissões? O Sr. agora, como Diretor-Geral do Ambiente, escreveu uma carta às cidades, a dizer que era importante melhorar os sistemas de mobilidade. não se lembrou de escrever uma carta às empresas, a dizer que tinham que melhorar os sistemas tecnológicos que produzem aquele nível de emissão? Eu fiquei um pouco preocupado agora. Não podemos contar com o Diretor-Geral do Ambiente para que haja mais mobilidade elétrica e mais mobilidade limpa na Europa? Sim, pode contar comigo como Diretor-Geral do Ambiente para promover a tecnologia. Era este o objetivo da minha carta aos Estados-membros. Mas eu, no fundo, aqui estou como representante das funções. Ao mesmo tempo, tenho que dizer que há regulamentos que temos que respeitar. Os veículos que estão no mercado devem ser sempre mais limpos e devem adaptar-se para as novas normas. A medição foram alteradas. Por que é que são essas? As regras podem ser alteradas. Se podem ser alteradas os estándares de medição, também podem ser alterados os estándares de fabrico, ou não? Sim, podemos mudar as normas. Mas, depois de criadas as orientações, eu não acredito que, a partir da Comissão, a partir de Bruxelas, a DG Ambiente, possamos dizer aos fabricantes que tipo de veículos é que devem fabricar. Aliás, acho que não é necessário, porque estamos a avançar em direção aos veículos híbridos. Vemos que há também cada vez mais meios de transportes limpos que nós promovemos também. Por exemplo, no contexto da economia circular, o transporte limpo é fundamental, que vai sendo conseguido. Não vamos conseguir tudo isso do dia para a noite. Temos que criar incentivos. Perdeu 10 anos. Perdeu 10 anos. Foram 10 anos perdidos. Bom, eu tenho... Como sou o diretor-geral... Bom, eu sou diretor-geral há um ano. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista. Devemos ganhar os próximos 10 anos. É assim que devemos ver as coisas. digamos, Vamos lá.